Eu sou pai e a mulher, mamamara sem pé Eu sou ladrô, mamamara sem pé Cidadão, meu rosto, filho e se contigo Ele me derrosto, canta e forjado Nosso jantar a dança, quem tem mais cor A luz é perigoso da más A luz é perigoso da máscara A luz é perigoso da máscara A luz é perigoso da máscara Nosso jantar a dança, quem tem mais cor Eu me derrosto, não vou partir por tu soco Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai!